Se você é empreendedor, com certeza já ouviu falar no capital de giro. Mas talvez não saiba como ele é essencial para garantir a saúde financeira do seu negócio, né? Afinal, o que ele é e como de fato pode ser implementado no seu dia a dia? Vem comigo, porque no episódio de hoje eu vou te explicar os principais conceitos e o que você precisa saber para chegar no capital de giro ideal e melhorar a gestão financeira da sua empresa. Logo, logo, depois da vinheta. Oi, eu sou a Amanda e aqui no PJ de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o capital de giro. Se esse termo para você é quase uma lenda porque só ouve falar, então esse episódio é todinho seu. Vamos começar respondendo logo a principal pergunta. O que é o capital de giro? Em sua definição teórica, é a diferença entre os ativos de alta liquidez da empresa com as obrigações de curto prazo, chamadas de passivo circulante. O quê? Não deu para entender nada, né? Calma que eu vou traduzir para você. Ela é a diferença entre o dinheiro que uma empresa tem disponível e o que ela deve pagar a curto prazo. Ou seja, no final, é o que sobra de dinheiro imediatamente após pagar todas as contas no mês, por exemplo, entendeu? E por que é importante saber o que é o capital de giro? Porque ele é aquela reserva de dinheiro que a empresa precisa para funcionar, garantindo que todas as contas sejam pagas e as operações ocorram sem nenhum problema. E esse capital de giro pode cobrir tanto as despesas regulares do dia a dia, como aluguel e salários, quanto os custos ligados à produção, vendas e prestação de serviço. Esses termos estão suando um pouquinho familiar para você, né? Sim, eu estou falando deles, os custos e despesas, tanto os fixos quanto variáveis. Se você já sabe o que eu estou falando, significa que você está por dentro de todas as minhas dicas aqui no PJ. Mas se você não entendeu o que é isso, a gente já tem uns vídeos explicando a importância estratégica de saber o que são todos os custos e despesas do seu negócio. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder assistir depois. Mas Amanda, você está falando desse conceito de capital de giro. Ele está misturando muito parecido com o fluxo de caixa. Eles são a mesma coisa? Não, não são. E é muito fácil misturar esses conceitos. Mas apesar de parecidos, eles não são a mesma coisa. A diferença é que o fluxo de caixa lida com o dinheiro que entra e que sai do negócio. Enquanto o capital de giro são os recursos usados para cobrir os gastos operacionais da sua empresa. Entendeu a diferença? Quando se abre um negócio, precisamos ter em mente dois tipos de investimento a serem levados em consideração. O primeiro é o investimento fixo, que vai ser usado para aquele pontapé inicial, como compra de maquinário, de imóveis, do próprio imóvel ou de um automóvel, por exemplo. E a outra parcela será direcionada a uma reserva financeira para ser usada quando a necessidade de bater. Seja no estoque, nas contas a receber, no caixa ou na conta bancária. E esse investimento é o famoso capital de giro. E pode ter certeza, em algum momento você vai precisar mexer nesse dinheiro. Nossa, mas por que eu tenho que pensar tanto nessa reserva? O dinheiro nem entrou ainda, como é que eu vou pensar em poupar ele? É por isso que o capital de giro precisa entrar na sua estratégia e planejamento desde o início. Ele é essencial para manter a saúde financeira da empresa a longo prazo. Isso porque é o dinheiro do capital de giro que mantém a empresa em movimento, quando os investimentos e pagamentos dos clientes ainda não trouxeram lucro. E ó, não é só nesses casos. Sabe aquele mês que as vendas foram pequenas e não cobriram todas as despesas? Ou seja, não atingiram um ponto de equilíbrio ideal e você já começa a se desesperar? Então, é aí que entra o capital de giro. Se você ficou em dúvida nesse termo que eu falei agora, a gente já tem um vídeo explicando tudo sobre o ponto de equilíbrio ideal. Também vou deixar o link na descrição para você poder ver depois. Inclusive, agora você está vendo a quantidade de conteúdo que a gente produz especialmente para você, empreendedor. Então, por favor, já deixa aquele like e se inscreve no canal para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Mas, voltando, existem também situações em que grande parte das vendas do mês foram feitas a prazo, ou seja, no crédito. Isso significa que você só vai receber dali a 30 dias. Então, em situações como essa, independente do quanto entrou no caixa naquele mês, às vezes você ainda vai precisar pagar o seu aluguel, suas contas como a luz, a água ou algum fornecedor, antes de entrar o dinheiro das suas vendas, né? E, de novo, é aí que entra o capital de giro. Ou seja, é esse dinheiro rotativo que não vai fazer o negócio parar no mês mesmo fraco. Mas, ó, muito foco e disciplina. Não esqueça de que, depois de usar, é preciso repor de novo o dinheiro nessa reserva. Então, para ficar claro, vamos conferir em quais momentos o capital de giro se torna essencial? Primeiro, na hora de financiar vendas a prazo para os clientes. Segundo, para manter os estoques de produtos. Terceiro, para garantir o pagamento de todos os fornecedores. Quarto, para comprar materiais ou mercadorias. E, por último, para cobrir gastos como impostos, salários e outras despesas fixas do dia a dia da empresa. Eu falei aqui que é importante pensar no capital de giro desde o início do planejamento do seu empreendimento, né? Depois, não vem dizer que eu não avisei. Mas, se você já está tocando o seu negócio e ainda não sabia o que era e nem que ele tinha essa importância toda para a sua empresa, como é que faz agora? Tá, também não tem problema. Até o final do vídeo, eu vou te contar o que você pode fazer para garantir um capital de giro saudável no seu dia a dia. Segura aí! Antes, eu quero te explicar como você aplica isso de uma forma super prática. Lembra que no início do vídeo, eu falei que a definição do capital de giro é a diferença entre os ativos de alta liquidez da empresa e as obrigações de curto prazo, chamadas de passivo circulante? Vamos agora entender o que isso significa. Os ativos de alta liquidez da empresa são também conhecidos como ativos circulantes e são tudo o que uma empresa possui ou espera receber em um ano, como dinheiro, estoque, pontos a receber e investimentos de curto prazo. Para ficar ainda mais claro, são aqueles ativos que dentro de um ano conseguem ser convertidos em dinheiro. Já os passivos circulantes são as contas que uma empresa precisa pagar em breve, como salários, aluguel, contas de luz, fornecedores e impostos. São todas as obrigações que devem ser liquidadas em até um ano. E agora, com essas informações em mãos, você já pode começar a calcular o capital de giro. Basta seguir esses passos. Primeiro, tome todas as contas a receber, o valor do estoque, ou seja, todos os seus ativos circulantes. Segundo, subtraia desse total todas as contas a pagar, incluindo os impostos e as despesas. E pronto! Com esse resultado, agora você já sabe qual é o valor de capital de giro necessário pra manter o seu negócio funcionando por um período determinado. Pra ficar mais claro ainda, a produção vai colocar a fórmula aqui em cima pra você conferir. Que é, capital de giro líquido é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Saber esse valor é essencial pra determinar se a sua empresa tem dinheiro bastante pra pagar as contas e manter as operações em funcionamento. E se o número for negativo, é um sinal de problemas. Então, qual é o valor ideal que precisa se ter pra garantir a saúde financeira da sua empresa? O recomendado é separar de 50% a 60% de todo o valor investido pro capital de giro. Então, vamos entender como é que faz pra ter esse equilíbrio? Lembra que eu te prometi lá atrás, né? Especialmente se você não conhecia a importância do capital de giro. Agora é a hora de você tirar todas as suas dúvidas. Anota aí, porque agora eu vou te dar 10 dicas muito importantes pra gestão do seu negócio. Primeiro, avalie as suas despesas. Comece conhecendo suas despesas fixas e variáveis pra entender quanto dinheiro você precisa pra mantê-las em giro. Segundo, planeje seus recebimentos. Projete seus ganhos de curto, médio e longo prazo pra você ter uma visão muito mais clara das entradas de dinheiro. Terceiro, gerencie o seu ciclo financeiro. Reduz o tempo entre pagar fornecedores e receber pelas vendas. Isso vai aliviar muito a pressão sobre o seu capital de giro. Quarto, corte custos desnecessários. Veja onde dá pra gastar menos e fica de olho nas contas da empresa pra ter tudo organizado. Cinco, tenha disciplina. Evite usar o capital de giro pra cobrir despesas o tempo todo, a menos que seja estritamente necessário. E caso você use, reponha rapidamente. Seis, converse com seus fornecedores. Tente negociar preços mais baixos e acordos de pagamento melhores pra usar melhor o seu dinheiro disponível. Inclusive, a gente também tem um vídeo inteirinho dedicado a como encontrar fornecedores ideais e eu vou deixar o link dele aqui embaixo junto com os outros. Sete, antecipe o seu dinheiro. Considere a antecipação de recebíveis, ou seja, receba o dinheiro de vendas a prazo antes do prazo final. Mas ó, veja se as taxas de juros valem a pena pra isso, tá bom? Oito, tenha controle financeiro. Crie uma rotina pra cuidar do seu dinheiro, acompanhe as entradas e saídas e faça planos levando em conta toda a variação ao longo do ano. Nove, não esqueça de repor esse dinheiro assim que você conseguir pra que você sempre tenha o capital de giro disponível pras suas necessidades. E dez, pense com cuidado antes de pegar empréstimos. Tenha um plano claro pra pagar e evite fazer isso com muita frequência. Ter um bom capital de giro é um reflexo do planejamento dos seus negócios. E todo empreendedor sabe que pra uma empresa dar certo, é importante cuidar bem do dinheiro e olhar pra sua saúde financeira. Por isso, o PJ é o espaço pra você sempre aprender mais e mais sobre o mundo dos negócios. E aqui eu não falo só sobre como ter uma melhor gestão financeira, e sim sobre tudo que possa contribuir pro sucesso do seu empreendimento. Conta aqui nos comentários o que você quer saber pra que a gente possa continuar te ajudando nessa jornada. E continue acompanhando a gente por aqui. Então já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e se gostou do vídeo, dá aquele like pra que esse conteúdo possa chegar pra outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui, até a próxima semana e tchau, tchau!